A rede Seridó de supermercados, presente em cruzeta através do supermercado O Popular, traz pra você sempre produtos de qualidade, bom preço e um bom atendimento, fruto da dedicação dos seus proprietários. Dona Elismária Catarina e do nosso amigo Dudu, juntamente com seus colaboradores. A rede Seridó Supermercado Popular sempre procura fazer a diferença, trazendo anualmente o sorteio de grandes prêmios, fazendo a festa com seus clientes e no dia a dia trazendo para cada um o produto que atenda a sua necessidade com preço acessível. Essa é a nossa rede Seridó Supermercado Popular, que agradece a todos aqueles que no dia a dia estão conosco. Seja você cliente do ontem, do hoje e você também, que no futuro estará com a gente. A todos os nossos clientes, colaboradores e amigos, nossa gratidão. O nosso muito obrigado. Rede Seridó Supermercado Popular. Cruzeta compra e economiza aqui, sempre. Rede Seridó.